E aí pessoal, tudo bom com vocês aí? Mais um vídeo no canal Lona Roça, se inscrevam e deixem o like aí pessoal. Pessoal, vocês verem aqui ó, já é finalzinho de tarde, quase na noite, tem uma chuvinha aqui, e aí o tempo tá aí ó, correndo tipo um, vou falar aqui tipo um librineiro, as nuvens correndo rápido, ó, elas passaram lá pra baixo, aquela barrada de nuvem ali tava aqui, em riba ela foi descendo. Deixa eu ver aqui pro lado de Biajara aqui, pra vocês verem aí ó, Biajara fica pra esse lado aqui ó, até aquela serra ali ó, olha como tapou ó, tô aqui com o guarda-chuva, ventando, começando a ventar nesse momento, os pé de pau balançando aí ó, começou a chover agora, ainda nem correu água, é uma chuva mais fina, mais que mole hein, ó, tô com o guarda-chuva quase deitado aqui, que a chuva tá vindo de vento, molhando aqui, tá correndo água nas goteiras do guarda-chuva, pra vocês verem aí ó, é chuva rápida, porque as nuvens, como passa, é bem rápido, aí agora a chuva não demora muito, ó, o gado aí tomando chuva, pra vocês verem ó, fica mais baixo do pé de pau, olha como tá aí, quando a chuva aperta ele sai, sai correndo, ó o gado na chuva ó, agora a época da chuva vai diminuindo, já é mês de março, as chuvas vão começando a diminuir né, onde que acerta a chuva, aí, vai começar mais o tempo do livre negro, ó a chuva apertou, viu, ó, o gado ali tá com um talo de capim na boca, pra vocês verem ó, o bezerro tá meio doente, tipo umas bolinhas no corpo, o gado vai dar chuva lá, ó, vai começando a correr água, cá pra baixo tá mais, a chuva tá muito mais forte não, mas vai começando a limpar, pra vocês verem ó, lá atrás da serra lá já vai, tá aparecendo, o céu azul lá ó, é chuva passageira, ó, até a noite faz frio, porque chove assim, aí começa a fazer frio, mas chuva meio pro lado de viajar hein, aí tá chovendo, ó pra vocês verem como é que tapou pra lá ó, ele tá caindo água, ó, o gado vem tudo ver, nos bezerrinhos, aí pra vocês verem pessoal, já vai afinando mais, a sede vai ficando mais fina ó, mas ali pro lado do biarrata, chovendo hein, ó, o biarrata fica bem atrás desse rumo aqui assim ó, vai até cair na água, pra quem não conhece aqui é o sítio Riacho Fundo, município de Rio do Pires, Bahia, aqui fica na região sudoeste da Bahia, esse ano o sertão, tá chovendo bastante, só os capim tá meio, meio doente, a cigarrinha, tá maltratando o meu caso, o capim tá meio, meio preto assim, tipo sem cor né, que chovendo bastante, mas ele tá mais verdinho, tá meio preto, deixa ver a bezerrinha mamando ó, legal, é isso aí pessoal, gostou desse vídeo aí, se inscrevam, e deixa um like hein, pra trocar o seu canal aí, é isso aí pessoal, até, vou passar aí pessoal, falou, falou,